Eu acho que decimos fazer isso Eu virei gay e assumi a arte da federa Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Túlia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste maravilhoso canal do YouTube Bom, acho que alguns de vocês aqui já perceberam que eu evaporei do canal, né? Acho que o meu último vídeo postado tem um ano Mas como pedido de desculpa pra vocês, o que é que eu vou fazer? Hoje eu tô indo em um dos meus lugares preferidos E quem me acompanha aqui no canal com certeza já conhece Eu vou tá indo lá no Ogro Tattoo Estúdio, lá no estúdio do Fabiano Eu tenho que terminar essa tatuagem que eu tô aqui no meu braço E como vocês podem ver, eu devo tá umas 57 vezes maior do que a da última vez aqui no vídeo Mas ainda continuo sendo eu, né? Pandemia! Quem não engordou um pouquinho? Talvez até um pouquinho demais, quase uma gestante Mas a gente vai dar um jeito nisso, né gente? Então assim, aproveita e comenta aqui embaixo quem também engordou na pandemia pra eu não me sentir sozinha Bom pessoal, então o vídeo de hoje vai ser um vlog pra vocês Eu vou levar vocês comigo lá no estúdio do Ogro, tá? Do Fabiano Ele só tem Ogro de nome mesmo Não tem nada de bruto, nada de arrogante, nada de ignorante Muito pelo contrário, o cara é bravo demais E é o meu amorzão, meu amorzão Então é isso galera, vamos comigo fazer o quê? Fazer tatuagem galera Depois tem que ter que levar um vídeo pra vocês Pra atualizar que eu já fiz outras tatuagens Depois daquelas que vocês viram aqui Mas é isso, sem mais enrolação Bora comigo, bora passear Bora fazer uma coisa e bora postar um vídeo Que tava mais do que na hora, né galera? Então bora, 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 bora Bom gente, cheguei aqui na rua Meu cabelo tá voando horrores, uma barulheira É, vamos dar uma paradinha pra tomar um negocinho, né? Porque gordo não aguenta ficar muito tempo sem se alimentar Gente, eu amo muito cheio Vocês vão dar uma noção Eu pego o... eu meto no site do Bob's, né? Pego o cupom Eu sou a louca dos cupons Pego o cupom de desconto e veio pra cá Gente, eu amo muito cheio de um pontinho Tô muito comportada de vestido longo Muito comportada Tô mudei, gente Agora eu sou uma pessoa melhor Uma pessoa diferente Entendeu, galera? Sobre isso Agora depois da paradinha e para o lanchinho A gente vai seguir Viagem Falou Estúdio do Ogro Bom, gente Agora sem mais enrolações Eu não terminei o meu milkshake Eu vou voltar a gravar pra vocês Assim que eu estiver chegando no estúdio do... Fabiano Tá bom? Então até depois Olha como o dia tá lindo Já são três horas da tarde Gente, olha só Até minha sombra tá gorda Olha isso Fazer o metade do coração E eu cheguei no estúdio do Fabiano A gente tá preparando o decalque de minhas tatuagens que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês E é isso Fala Fala Oi com as pessoas Oi com as pessoas Fala 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 Não, agora ela só vai ficar Oi, pessoal Beleza Ele tá preparando Ele tá concentrado Tentando, né? Preparando umas decalcinhas Com ela e por cima Poxa, por quê? Tu tira a concentração da pessoa Eu sou quietinha Comportada Puta que pariu Tem que botar um pi Tem que baixar o efeito Puta em pi Ai, ai O que é isso aqui, Fabiano? É a reguinha lilás Isso porque tem o nome de ogro, né? É, mas 17 anos Gente, eu coloquei aqui o primeiro decalque Só que eu tô com muito medo Porque é a minha primeira tatuagem Eu não sei como vai ser Né, Fabiano? Hã? Não, você... É a minha primeira tatuagem, né? Aham 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 Não é a minha tatuagem, não Mas é a agulha Eu acho que agora vai doer Olha aí meu bolinho Eu reparei o vídeo por quê Eu não sei Isso tá pronto Próximo decalque É um peixe dentro do saco Segunda tatuagem já pronta Quando a gente compra aquele peixinho Que vem dentro do saco Olha que lindo Olha a minha pizza de... Olha a minha pizza de carabresa A outra é um dinossaurinho Tá Tá Ah, foca Olha a tatuagem, cara Eu acertei legal no lugar, né? Para de bober Agora tem que voltar pro lugar Olha, senão ninguém aguenta Ah, voltou Então tá bom Ó Eu já tenho A logo do canal Com a logo do YouTube Aí agora eu vou fazer também A claquete, galera Olha esse neném Olha que gracinha, gente Um trevinho Por enquanto não tá doendo aí Da hora que começar a doer Ali é a pena Aí vai ser foda Bom, pessoal A gente tá finalizando aqui Essa daqui Tá quase pronta Só que se dizia Tem uma pelezinha o quê? Sem Neyron E aí começa a inchar muito Começa a ficar muito vermelho Aí a gente achou melhor Parar e terminar depois Fale com as pessoas Fale com as pessoas Seu endereço Ah, aqui é Passarabrão de 115 Sobre a loja Tá um endereço novo Uhul Isso aí, vamos tapar, galera Isso aí Vamos que vamos Pra quem não sabe Ele mudou de endereço Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês O Instagram do Fabiano Tá tudo direitinho Pra vocês seguirem ele lá Ver os trabalhos dele Direto tá rolando sorteio também E eu vou colocar o endereço Pra vocês aqui também Quem for de Fribungo Pode chegar A gente marca comigo A gente vem junto Que é aqui, ó Risada garantida, né? Ah, você tá ficando velho Tá ficando velho Ficando velho Para Depois eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhes em casa As tatuagens, tá bom? Então é isso Até daqui a pouco Eu aqui, vamos Bom, pessoal Como vocês podem ver Tô no banheiro Cheguei em casa Tá? Eu acabei de chegar em casa Faltou terminar Essa tatuagem aqui Porque como eu tô Com muita retenção de líquido A pele começou a inchar muito Eu acabei O Benjamin Fica na olho O Benjamin fica assim Então, tipo assim Eu não consegui terminar Tá? Mas eu fiz as outras Eu vou gravar um vídeo Pra vocês específico Pra poder mostrar as tatuagens Tá bom, pessoal? Bom, pessoal Então o vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado As redes sociais do Ogro Do Fabiano Vão estar aqui na descrição Do vídeo Tá bom, pessoal? Depois eu vou gravar pra vocês Um vídeo detalhadamente Mostrando pra vocês As minhas tatuagens Tenho que atualizar também As tatuagens aqui do canal Não lembro qual que eu parei Não lembro quantas tatuagens eu tenho Mas eu vou atualizar vocês Tá bom, pessoal? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Sigam o Fabiano no Instagram Porque eu acho que vocês conseguiram ver A energia boa que ele tem Foi um profissional sensacional Eu gosto muito Além de tatuador também É o meu amigo Então assim como eu adoro aquela criança Espero que vocês gostem também E vamos marcar essa tatuagem Eu vou lá com vocês Mando uma mensagem Que eu vou com vocês lá Então é isso, pessoal Pra você que assistiu o vídeo Até que gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau